Tudo, 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 tudo começou lá por volta das CT Queria botar baba na capacete E daí comecei a mandar mensagem Escrevi assim Hoje a noite é que Hoje o boda é que Venham todos Curtirem, divertirem Nós vamos de lá Quando a vizinha chega, ninguém vai se meter E se a vizinha chegar, tem whisky pela bebe A vizinha a mandar Al final é very way É mesmo assim vizinha Conte se tamar viver E se a vizinha chega, tem whisky pela bebe Caranayada, 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 caranayada O que, o que, o que, o que, o que a gente gosta? Caranayada, 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 caranayada Vida Caranayada, caranayada, caranayada Caranayada, caranayada, caranayada Caranayada, caranayada, caranayada Caranayada, 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 caranayada Caranayada, 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 caranayada Caranayada, 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 caranayada Música DJ Teglio DJ Teglio